Inaugurando aqui no município de Rolim de Moura a Praça do Bosque, trazendo para a população uma área de lazer, trazendo para a população um lugar para poder aproveitar um pouco mais para a família. Essa praça foi construída com a emenda do deputado federal, Cedito Neto, que vai falar um pouco mais dessa ação aqui no município de Rolim de Moura. Deputado, hoje um dia importante, a inauguração de uma praça que vai beneficiar as famílias aqui em Rolim Morense. Com certeza, e ficou uma praça bonita. Nós há de convir que a praça ficou linda, maravilhosa, na altura do município de Rolim de Moura. É esse tipo de construção que nós precisamos aqui. É construções que realmente duram, perduram ao tempo. Construções que vão ficar para as nossas famílias. Eu fiquei sabendo que apesar da pandemia, aqui está sendo um local de família. E eu tenho certeza que quando nós acabarmos com essa pandemia, aqui cada vez mais vai crescer seu público. Ouso dizer que hoje é a praça mais bonita do município de Rolim de Moura. E é desse tipo de obras, são desse tipo de serviços, apesar de a gente estar num momento de pandemia, precisar atender a saúde, fortalecer a saúde do município, nós também temos que investir em cultura, nós também temos que investir em lazer, porque afinal de contas a pandemia vai passar. E as nossas vidas irão continuar. Deputado, qual o valor da sua emenda para deixar essa praça da forma que ela está hoje? Foi 1.250.000 de autoria minha e mais 50.000 de contrapartida da prefeitura. Parabéns ao prefeito da gestão passada, que conseguiu se transformar em realidade. Parabéns ao prefeito Aldo Júlio, que conseguiu concluir essa obra. E tenho certeza que vai entregar mais muitas obras que estão por vir para o município de Rolim de Moura. A obra da praça municipal, no canteiro central da avenida 25 de agosto, entre as ruas Ouro Preto e Capibaribe, foi entregue. De acordo com o prefeito Aldo Júlio, terá dois vigias para cuidar. E ainda será construído dois quiosques no local. Na verdade é um recurso da gestão passada, nós só terminamos. Tem que dar o mérito de quem é o mérito, não estamos aqui para poder fazer festa com chapéu alheio. Estamos aqui para poder honrar quem merece ser honrado. E nós só terminamos a obra e estamos aqui inaugurando. Porque a cidade não é minha, a cidade é de todos nós. Nós só somos um gestor, nós somos um personagem, uma figura pública que está aqui para comandar. E nós temos que honrar as pessoas que têm ajudado a nossa cidade. Porque todo recurso que está vindo para cá é para ser investido no ser humano, é para ser investido no cidadão, é para melhorar a infraestrutura da cidade, deixar a cidade mais bonita, para que a gente possa atrair o investidor para Rolim de Moura. Eu entendo assim, o empresário lá do sul, ele faz uma pesquisa para poder investir em Rondônia. Ele gosta de Rolim de Moura pela posição que está estratégica, geograficamente estratégica, no estado de Rondônia. Só que quando ele chega na cidade, ele vê uma cidade feia. Ele não investe aqui, ele vai para Pimenta, vai para Cacoal, vai para Juiparaná ou vai para Vilhena. Então nós queremos deixar a cidade bonita para atrair o investidor. Por mais que nós estamos numa pandemia, o trabalho não para. Nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho.